Salve, salve pra quem me conhece, eu sou o Saulo e manos, aconteceu uma loucura no mercado do CSGO de ontem pra hoje Manos, os agentes valorizaram coisa de outro mundo, a gente Ava que custava 30 reais, tá custando quase 500 reais E tudo isso eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje e vou também abrir estrelas da operação pra ganhar esses agentes Porque eu não sou bobo nem nada, eu vou vender uma faca de 1.500 reais para abrirmos essas estrelas Então se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo Eu vou vender este canivete borboleta revestimento enverrojado que vale 1.530 reais Vou vender ele pelo preço que tá aqui a encomenda, infelizmente teremos que vender pelo preço de encomenda Porque mano, tá maluco, deixa eu aceitar aqui, já vou aceitar aqui no celular Confirmado, vamos ver se entrou o dinheiro aqui pra nós Não entrou o dinheiro aqui pra nós ainda não, hein Entrou agora 1.120 reais O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no CSGO e vai abrir muitas estrelas Não é abrir, é comprar estrelas, é pra opar o passe de batalha Mano do céu, passe da nova operação Tô animado Mano, já pedi uma vez, já pedi duas vezes, mas não se esqueça, deixa o like, pelo amor de Deus Porque mano, se a gente ganhar 3 agente Ava, já valeu a pena Tá aqui a operação, eu vou mostrar pra vocês só a quantidade de agentes que eu tenho no meu inventário E depois eu vou mostrar pra vocês quantos reais tá valendo esses agentes que eu tenho no momento Vou escrever aqui a agente Aqui só tem a agente especial Ava, por que será? Deixa eu colocar aqui uma outra busca Ah, dá pra eu colocar também equipamentos e aqui nos agentes aparece todos Esses aqui são todos os agentes que eu tenho E manos, por incrível que pareça, eles valorizaram demais Qual o motivo? Eu não sei dizer, mas a gente vai correr atrás agora Neste momento iremos correr atrás saber disso Já vamos comprar aqui as estrelas Vamos começar, vamos comprar aqui essas estrelas 100 estrelas e torçam pra vir agente especial Ava No vídeo de hoje eu vou sortear um agente pra vocês, viu? Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e comenta pra ganhar esse agente Vamos lá Cadê a agente? Opa, veio o Romanov, de boa O Romanov tá valendo 400 reais Mano do céu, tá um absurdo A gente vai correr atrás pra saber o que causou isso O que causou esse aumento de preço de outro mundo dos agentes Vamos abrir aqui mais, vamos comprar mais estrela Porque aqui o bagulho tá louco Tá gravando? Tá gravando, né? Tá gravando, claro que tá gravando Simbora Ativar Vamos lá Tomara que venha a Ava Opa, mais um Romanov, não tem importância Ele tá valendo bastante também Vamos ver se não vem a Gangneer, imagina Eu tô querendo aqueles agentes e venha a Gangneer Pô, melhor ainda, né? Eu não reclamo não, sendo bem sincero Vamos lá, dá pra comprar mais 100 Simbora, vamos continuar Depois vai dar pra comprar mais 100 ainda Mano, eu já abri 5.400 estrelas Nossa, eu já gastei muito dinheiro com estrela Hum, veio o Mulick Não é tão bom Mas ok, no problem Opa Ai, eu achei que era aquela Negev que vai pro contrato, tá ligado? Pro contrato da Gangneer E ela vale uma grana bolada Aí dá pra gente abrir mais 100 230 É, vai dar pra gente abrir mais 100 E depois mais uns 50, talvez Vamos lá, ativar Como que vamos? Vem a Ava, vem a Ava Ava, 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 Ava Cadê ela, cadê ela? Ah, veio, tá bom Ruma 9 também é bom, não é ruim não É que a Ava tá valendo mais que todos eles, tá ligado? A Ava tá um estouro do estouro do estouro E eu dei ok sem querer Dei continuar sem querer aqui Vamos, depois a gente vê o que mais que veio Vamos comprar aqui até dar o dinheiro Que a gente tem Eu acho que a gente tem 200 reais ainda 188 reais 183 vai dar pra gente abrir mais Quantas estrelas? Eu nem consegui ver direito ali 80 80 estrelas Simbora Nossa, toda vez que aparece essa Negev Eu acho que a Negev do contrato da Gangneer Que vale muita grana Ih, faltou ainda pra pegar o agente, mano A próxima que... Ah, faltou quantas? Uma estrela 3,80 eu tenho, não tenho não? Tenho, ufa Faltou uma estrela pra eu pegar o agente Pelo amor de Deus Ativar Pimba Ava Nice Demais Nice demais Infelizmente não veio a Gangneer, né? Porque, pô, seria um sonho Seria um sonho se viesse a Gangneer, né, mano? Mas veio vários agentes interessantes Veio muitos agentes interessantes Vamos só dar uma olhada por cima Pra ver se realmente não veio nenhuma Gangneer AK Nem nada do tipo Aparentemente não Não veio Não veio nada, infelizmente Show Agora a gente vai fechar o jogo E vamos aqui no navegador novamente Ver o inventário O meu eu tava com 1.200 reais Ok, tranquilo Vamos tentar recarregar nosso inventário aqui Recarregou Perfeito Agora eu vou mostrar pra vocês Uma das coisas mais bizarras Que aconteceu Mano do céu A gente especial Ava Que tava custando coisa de 30 reais um tempo atrás Olha quanto que tá sendo vendida, mano 460 reais Olha o chumbinho 123 reais O Roma 9 359 reais Deixa eu colocar aqui Agentes Agentes Perfeito Tá todos agentes aqui Eu tenho 4 páginas de agentes Perfeito Agora a gente vai vender múltiplos itens E vai colocar todos esses itens Pra vender E vamos ver Quantos reais eu tenho aqui em agentes Ó, ainda nem carregou todos E já temos 5.879 reais E ainda nem carregou todos Vamos esperar carregar E vamos ver quantos mil reais temos em agentes aqui no momento Mano, carregou todos E temos Eu não tô acreditando nisso 12 mil reais em agentes Mano do céu Imagina quando essa operação acabar E não der mais pra dropar o Doutor Romanov Agente Especial Ava E todos os outros agentes Mano, isso aqui vai virar um furdúncio De outro mundo O bagulho vai ficar frenético Jesus amado Então hoje abrimos aí muitas estrelas Ganhamos algumas skins até interessantes aqui Várias caixas A caixa valorizou um pouco, né O 3.85 Mano, era isso que eu queria mostrar pra vocês no vídeo de hoje Mas não vamos finalizar o vídeo por aqui Porque temos CSGO NET ainda, meus queridos Eu sei que vocês gostam bastante de CSGO NET Estamos com 1.600 dólares aqui no site E se você quiser depositar e abrir aquela caixinha bem nice Eu tenho o meu novo cupom promocional É o cupom SAULO74 Ele vai te dar 25% de bônus no seu depósito Ou seja, depositou 10 dólares ganha 2,50 Depositou 100 dólares ganha 25 Então proporcionalmente ao valor que você depositar Você tem 25% de bônus no seu depósito Aí você clica aqui em adicionar fundos a conta Caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin Caso você queira depositar por boleto bancário Você vem e envia G2A Seleciona o boleto bancário E usa o cupom SAULO74 da mesma maneira Pra ganhar os 25% de bônus Lembrando que também tem bancos online aqui Pra você fazer o depósito E aqui embaixo você coloca o valor que você quer depositar Além disso, pra ter um bônus ainda maior Além de usar o cupom do salão SAULO74 Você pode usar o bônus que você consegue Até 15% a mais do seu depósito Então esse cupom que era 25% vai para 40% de bônus Como faz isso? É só você colocar o nome CSGO.net na Steam Você coloca na Steam Se você vem aqui, ó É a coisa mais fácil do mundo Você vem no seu nome Clica aqui, ó Editar nome SAULOCSGO.net Confirmar Pronto Você só fazendo isso Você ganha 15% de bônus Se você ficar 5 semanas com esse nome na Steam Você tem que deixá-la no seu nome Mas mano, isso é o de menos Você vai ganhar 15% de bônus É, nas primeiras 24 horas já aumenta 10% Uma semana 11%, duas semanas 12%, três semanas 13%, quatro semanas 14%, cinco semanas 15% Ah rapaziada, lembrando que amanhã sai o resultado do sorteio da Karambit Autotronica Para vocês levarem essa linda skinzinha para casa É só você utilizar meus cupons promocionais no CSGO.net Quanto mais cupom você usar, maior a sua chance de ganhar Aí você bate uma print que usou e manda no formulário E o link está na descrição Corre para participar do sorteio da Saltotronica, mano Que vale muito a pena Hoje é o último dia, amanhã já sai o resultado Eu estou com 1.600 dólares aqui no CSGO.net E vamos abrir algumas caixinhas Mano, eu estou querendo fazer loucurinha, sendo bem sincero Eu estou pensando em abrir 10 caixas de faca de uma só vez Vamos Mano do céu, deu certo Reza para dar bom, reza para dar bom Reza para dar bom Ah, não deu 1.300, a gente gastou 1.500, veio 1.300 Tá, vamos tentar fazer uma loucura master De colocar tudo isso no contrato de troca Vai No momento não tem itens adequados Contratos Vamos colocar então só os que a gente não quer E o resto a gente guarda para nós, né Vou colocar 500 dólares no contrato Foi Hum, veio uma carambite Tá, vamos fazer o seguinte Não deu bom Vamos tentar 1.000 Não foi de novo Vamos tentar então Com essas daqui vamos deixar a carambite quieta Não foi nem no 800 dólares, mano Essas daqui 580 e não foi Uh Ah, agora eu me ferrei Agora dá para colocar tudo Não está indo nem 700 e poucos dólares Vou fazer o seguinte, mano Eu vou vender Vender tudo Ok 872 Hoje eu estou fazendo loucura mesmo Hoje eu estou no Quero nem ver 5 caixas de novas facas 5 caixas de novas facas Se vier alguma faca legal Eu já fico para mim E boa para nós Hum, não veio nenhuma faca interessante 800 dólares Não está dando para fazer um contrato com 800 dólares Se bem que essa talon aqui é da hora, mano Eu vou guardar essa talon para mim Guardar uma talon e a outra eu vou fazer contrato Uma talon eu guardei E a outra eu fiz contrato Esqueleto, um knife, case e hardened, mano Esqueleto, um knife, case e hardened É uma skin bem interessante Então nós terminamos o vídeo com um esqueleto naif, case e hardened E uma talon blue steel Meu querido, você que assistiu esse vídeo até o final Eu vou dar um big presente para você Só para vocês que assistiram até o final Eu vou sortear no vídeo de hoje Simplesmente uma agente especial AVA do FBI Que está aqui, ó Um valor de 460 reais no mercado Para você poder ganhar uma agente especial AVA Você deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Comenta hashtag AVA E o seu trade link do lado No dia 7 de abril que acaba o trade lock dela Eu faço o sorteio para vocês Então, manos, esse foi o vídeo Se você gostou, arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu, Verona Nessa Um beijão do Saulo para todos vocês E fui Então, beijão do mês Tchau